Então, gente, no programa de hoje nós estamos conhecendo um pouquinho mais da Lia Luft, escritora gaúcha, brasileira. Você fala o seguinte, que você não gostaria de morar fora do Brasil de jeito nenhum, né? Não, eu adoro o Brasil. Mesmo nessa fase de agora, que eu acho uma fase meio complicada, com muita coisa não muito boa acontecendo, enfim, mas é a minha terra, é o meu chão. Os meus antepassados vieram da Alemanha em 825. Então, eu sou de muitas gerações no Brasil, muitas gerações. Agora, quando você está citando esse momento que muita coisa está acontecendo, você está se referindo exatamente ao quê? Eu estou me referindo, primeiro, à decadência da nossa educação. Eu acho um erro, por exemplo, fazer todo mundo entrar na universidade, baixando o nível da universidade. Nós devíamos fazer boas escolas para todos, ricos, pobres, pretos, brancos, índios, não interessa, todo mundo tivesse uma boa escola, aí poder entrar em uma universidade boa. Isso é uma implicância minha, eu tenho escrito muito sobre isso na Veja. Outra coisa é a descoberta triste que a gente vai fazendo de quanta corrupção acontecendo no Brasil nesses últimos anos, inclusive em meios em que a gente imaginava que ali houvesse um ideal de... Eu acho muito triste isso. Menos pior disso tudo é que as coisas estão aparecendo. Pelo menos estão aparecendo. Estão aparecendo. Mas a gente fica pensando, nossa, e para a nossa meninada, eu tenho um monte de netos, meus filhos já estão casados com filhos, mas netos e netas, adolescentes, assim, qual é o respeito que eles ainda têm pelas autoridades, pelas coisas? Eu acho que a gente está passando uma crise de autoridade, uma crise de decência e uma crise de cultura. Mas é o país da gente, quer dizer, você viaja o mundo, chega aqui, é o solo, é a simpatia das pessoas, é o afeto, é tudo, né? Mesmo com tudo isso, né? Mesmo faltando dinheiro para a educação, falta dinheiro para a saúde, mas tem violência. Tem dinheiro, mas é mal aplicado, não é aplicado. Vai para o bolso de quem não devia, é aplicado em besteirada, não é aplicado. Não há projetos bons para poder aplicar o dinheiro. Mas tem essa coisa, assim, que realmente é a casa da gente, é a terra da gente. Você tem esperança de tempos melhores? A curto prazo, não. A médio prazo, sim. O que eu acho, até o meu próximo artigo da Veja, o título é exatamente distraídos, medíocres e distraídos. Acho que nós estamos nos conformando com coisas medíocres. Como se a gente não tinha, não tem importância, a gente não dá bola. Eu acho isso muito ruim, a gente está aceitando demais as coisas, mas isso também tem a ver com a escolaridade. Uma boa escola, uma boa educação é uma boa informação. Então, todos, eu repito, pobre, rico, preto, branco, amarelo, quadrado, redondo, alto, baixo, magro, vai ter a informação suficiente para fazer boas escolhas para a sua vida, na política, nas eleições. Para fazer boas escolhas, a gente tem que conhecer, né? Tem que estar informado, tem que ler jornal, tem que ver notícia, não só fofoca de celebridades ou besteirada, mas também as notícias, as reportagens. Você tem que ser um ser do mundo que está complexo e grande. Com certeza. Agora, quando você fala uma crise de cultura, né? A gente sabe que a cultura é... A cultura é o nosso dia a dia, o nosso fazer, a nossa criação e tudo mais. Mas você fala de acesso também, a gente sabe que a gente está num país que, acho que pelo menos pelas pesquisas que estão aí, né? Que 60% dos jovens nunca foi a um cinema, a um teatro, a um espetáculo. A quantidade de brasileiros que são analfabetos é uma coisa assustadora. São muitos milhões. É quase a metade da população que é analfabeta. Porque alfabetizado não é só saber assinar o nome. Alfabetizado é quem assina o nome num documento que ele leu e compreendeu. Isso é um verdadeiro alfabetizado. Então, falta muita coisa, né? Pois é, você tem um livro, escolhas... Múltiplas escolhas. Múltiplas escolhas, né? Múltiplas escolhas. Quer dizer, como é que a gente pode escolher se você... Não sabe. É. Como? Pois é, falta aquilo que talvez seja a coisa mais importante para dar para os filhos, para as crianças, as escolas dar para os alunos. Uma palavrinha que eu gosto, que se chama discernimento. O que é discernimento? É a capacidade de olhar, analisar, mais ou menos, se é melhor ou pior, e fazer uma escolha. Não, eu quero aquilo que eu acho que é melhor. Eu quero o que é mais legal. Eu quero o que é mais bacana. O que é mais saudável. O que é para o meu crescimento pessoal, para o bem. Mas isso é... Agora, Li, o que você fala da questão da família hoje? Nesse livro, tem a personagem que eu achei a mais fofa do mundo, que é a vovinha. É a vovinha. Que é a avó, né? Que até perguntei, como é que você inventou a vovinha? Eu fiquei pensando, será que ela teve uma vovinha? Era a vovinha? Não, isso não me inventei. As coisas vêm na hora. Estão lá no meu inconsciente. Vão surgindo, né? Eu vou inventando. Como o tigre. Por que que no fundo do quintal achou o tigre? Tigo de olho azul. Por que que depois o tigre tinha o olho azul? Eu sei, porque eu achei engraçado. Achei bonito, apareceu a vovinha. Pois é. Aí a vovinha, e você fala muito, é tudo seu, né? Eu leio sempre as suas coisas. Você fala a questão da família, dos valores. E você fala de uma coisa que eu acho sensacional, que é a importância das refeições. É verdade. Nós somos no final do ano, né? Acho que é tão bom dizer isso. É porque, em geral, a gente corre muito. A vida está cruel nesse sentido. Todo mundo tem que trabalhar muito. E se não teria que trabalhar tanto, trabalha tanto, porque quer dar o mais, né? O mais, que às vezes é completo, é bem desnecessário. Menos importante do que uma hora para estar em casa juntos. Então, ou cada um se fecha no seu quarto, no computador, e come de bandejinha, ou uma hora é para a cara do outro, não vem para casa. Então, essa hora, pelo menos uma vez ao dia, que a gente pudesse, né? Ou algumas vezes por semana, comer juntos, mas uma refeição em que as pessoas conversassem. Não aquela história de dizer, cala a boca, a criança não fala na mesa, agora é hora de ficar quieto. Não. A refeição é hora de falar. Comer e falar, porque senão as pessoas não se encontram. E não estar na mesa, cada um com o seu celular ou coisa assim. A gente podia cultivar isso um pouquinho, né? Um natural, assim. Agora é hora da família estar junto, né? Desliga o celular e vamos conversar. Na minha casa sempre foi natural. Na casa do meu pai, na casa do meu primeiro marido com meus filhos, e hoje com as netas, quando almoçam lá. Como é que foi na escola? Como é que está? Aqui é um amigo que comprou, o que viu. Para a gente estar junto. Trocar ideias, né? Para a gente conversar. E você fala uma coisa muito interessante, você fala assim, ah, tudo começa em casa. Vou te dar um exemplo prático. Belo Horizonte é a cidade dos bares, você sabe, né? Nós não temos mar, mas temos bar. É verdade. E aí, há pouquíssimo tempo, nós fizemos até um programa sobre isso e tudo, e eu estava comentando que eu fui a um bar, um bar assim, que fica muito cheio em Belo Horizonte. Tinha uma mesa, assim, com uns 20 rapazes, estava todo mundo, que é o smartphone, né? Todo mundo lá, sim, e tal. Quer dizer, ninguém estava conversando com ninguém. Eu falei, meu Deus, o bar não é para sentar, para trocar ideia, conversar. Porque, na verdade, esses aparelhos são muito legais, né? Eu tenho meu iPhone, eu tenho isso, tenho aquilo. Sim. Mas tem uma hora em que você desliga um pouco. É um alívio até, digo, vou desligar meu rabo eletrônico. E aí, olhar para o outro e conversar, escutar. Você consegue isso na sua família? Porque você tem quantos filhos e quantos netos? Eu tenho três filhos e sete netos. Consigo, na hora das refeições, ninguém está com o celular ligado. A minha filha é médica, trabalha em emergência, então, eventualmente, ela deixa, mas não fica olhando, tem um chamado urgente, tudo bem. Mas a gente não deixa o telefone, o telefone ligado, ou deixa o telefone na cozinha com a empregada, mas não fica. Porque isso é uma coisa que vai viciando quando você vê. Às vezes, eu vejo mesmo, estou demais no meu celular. Então, espera aí, desliga ele um pouco. Se é uma coisa urgentíssima, vamos ligar para o meu fixo, alguém vai me alcançar. É um exercício que a gente faz, de ficar com as pessoas e não com as coisas. E você consegue ser a avóvinha? Sabe por que a avóvinha desse livro, gente, o Tigo Nação? Porque eu senti que aquela avózinha não é só avô, é mãe, é quem está perto, o ideal. É uma bruxa boa, é um pouco uma fada. É, não corta fantasia. Não, ao contrário. Porque hoje o que eu vejo muito, eu falo assim, ah, gente, a família, a criança vai fazer alguma coisa? Não, faz assim. Quer fazer um desenho? Não, o papel tem que ser assim. Na escola acontece a mesma coisa. Aí a fantasia, ela vai... A criatividade. A criatividade, evidente. Eu sempre digo que todo mundo nasce, tem uma criatividade. As crianças têm uma espontaneidade maravilhosa. Aí que vão para a escola, começam a emburrecer. Nesse sentido, porque a escola enquadra. A família enquadra. Não, em casa a gente, eu sou a mais, minhas netas, netas sempre dizem, avó, você é uma avó muito divertida. Você só inventa umas histórias bem loucas, que são as histórias da bruxa boa. Agora, essa história aqui, como é que ela surge? Eu acho interessante você dizer que vai surgindo, né? E você diz que você precisa, é como se fosse uma meditação. E eu acho interessante, numa entrevista que eu vi sua, você dizendo... O livro vem, que isso não sou eu que quero, vem, ele vem. Mas é porque eu escuto. Ele vem, mas é porque eu escuto. Como é que é? A gente pode imaginar numa coisa psicografada. Ele dera, aí eu não teria tanto trabalho. Não, não é isso. É que cada escritor tem o seu jeito e o meu é exatamente esse. Eu fico muito quieta, eu penso muito, escuto muito o que está lá na minha fantasia. Deixa a minha fantasia vir à tona. E às vezes vem um personagem que me interessa mais e acabo formando o seu mundo, o seu universo, a sua neurose, a sua família, a alegria, sofrimento, etc. Agora, essa questão também, para eu não esquecer da criança que eu falei, a questão da criança, pensa que foi um livro que você escreveu com o seu filho. É, eu tenho três livros infantis, que começaram com historinhas que eu contei para a minha neta mais velha das meninas, quando ela estava esperando as irmãzinhas gêmeas, e ela vinha, morávamos na mesma casa, e ela vinha lá para o meu quarto, e eu ficava inventando histórias, histórias de que eu era uma bruxa boa, disfarçada de avó, e ela ia ser minha aprendiz de bruxinha. E fui inventando assim, na hora que eu tenho uma fantasia poderosa. E nós ríamos tanto com essa história, que um dia eu comecei a escrever no computador, acabou saindo histórias da bruxa boa. Mais tarde, eu achei que eu ainda tinha umas histórias para contar, aí, a volta da bruxa boa. E depois, um dia, o Criança Pensa, um pouco uma resposta para algo que me diziam muito quando eu era criança, que eu dizia assim, ah, mas eu achei, eu queria, Criança não tem querer, mas eu pensei, Criança não pensa. É, é verdade. Então, já com quase 70 anos, eu escrevi Criança Pensa, e como pensa. Aí, um dia, comentando com meus filhos, esse meu filho mais moço, que é doutor em filosofia pela Universidade de Heidelberg, professor de filosofia na PUC, e me disse, ora, mãe, você sabe que existe no mundo inteiro, hoje em dia, um movimento de introduzir filosofia para a criança nas escolas. Mas não assim Sócrates, Platão, e sim estimular o pensamento questionador, a curiosidade intelectual da criança, né? E aí, eu comecei a escrever o livro, mas eu fiquei com medo de falar muita bobagem nesse sentido, então escrevemos um pouco a quatro mãos, por e-mail, a gente escrevia, um mandava para o outro, e saiu o Criança Pensa, que é exatamente um livro para ser adotado nas escolas, no sentido de... Já é para crianças, assim, de 7, 8, 9 anos, delas respeitar a escola, a família, respeitar o pensamento... É, o pensamento... A curiosidade da... As indagações... Você fazia filosofia desde pequenininha, na medida que você indaga... Exatamente. Aí eu estou lembrando que... Filosofia particularzinha. É, não, mas porque Santo Agostinho dizia isso, é por conta das perguntas que nós nos fazemos, das indagações que nós nos fazemos, que nós nos conhecemos, não é pelas respostas, não são pelas respostas, né? Porque o que importa são as perguntas, porque as respostas a gente não tem verdadeiras ou certas, mas, e todo mundo tem essa capacidade, é só parar para pensar, é só olhar para dentro de si, todo mundo pode ser criativo, se não... Claro, tem uma pessoa que nasce com uma profissão que exige mais criatividade, como escritor, ficcionista. Outro exige mais racionalidade, meu marido é engenheiro, é outra coisa. Mas essa capacidade de ver o belo, o mágico, de sentir, é muito interessante, todo mundo tem essa capacidade. Pois é, agora, você começou como tradutora, você traduziu mais de 100 livros, né? É, inglês, alemão... Literatura boa, inglês e alemão. Justamente, te ajudou de alguma forma, mas eu queria fazer uma pergunta aqui de uma internauta, que é a Emília Carolina Souza, que ela falou assim, olha, partindo do princípio que a tradução também tem a sua dose de criação, qual seria para você a diferença entre traduzir a obra de outros e escrever a sua própria? Ela falou assim, ah, ela já traduziu, ah, tá, ela já traduziu alguma... Se você já traduziu alguma obra sua para o inglês e tudo mais, isso aí seria uma recriação. Não, eu tenho livros traduzidos em muitos países, mas sempre traduzidos profissionais daquele país, porque eu traduzo para a minha língua materna, que é português, que é aquela que eu domino melhor. A tradução me ajudou muito como exercício. Porque muita coisa você tinha que inventar, né, você escrevia. Não, a gente procura não inventar muito, né, porque, na verdade... Mas o que você fazia? Como eu traduzi muitos anos, eu durante muitos anos, todos os dias escrevia português, cinco horas, seis horas, oito horas, que é a minha profissão. Então, o domínio do instrumento, a linguagem, é que me foi dado muito facilitado pelo exercício anos e anos da tradução. Não, quando eu traduzo um texto, eu tento aproximar da melhor forma possível, para o leitor brasileiro, o que o meu colega estrangeiro, escritor, vivo ou morto, quis dizer, o que eu acho que ele quis dizer. Então, a gente não pode fantasiar muito em cima. Agora, também não dá para traduzir palavra por palavra. Você tem que... Eu acho que, para ser um bom tradutor, a gente também teria que ser um escritor. Ou, pelo menos, ter a paixão da literatura. Você não pode traduzir mecanicamente de uma forma. Também não pode fantasiar em cima, fazer um carnaval. E como eu tenho muitos livros meus traduzidos em vários países, agora eu estou do outro lado do balcão. Então, eu vejo, quando eu leio alguma tradução feita de um livro meu, como é difícil encontrar esse meio termo de botar o que eu queria dizer no outro idioma, dando o meu recado para aquele leitor que, muitas vezes, está em uma cultura completamente diferente. Por exemplo, Perdas e Ganhos acaba de sair no Vietnami. Claro que eu não posso ler, porque até o alfabeto deles é diferente. Mas como é que será que um vietnamita sente, pensa? É super interessante. Então, o tradutor tem que tentar aproximar as culturas. Agora, quando você escreveu Perdas e Ganhos, aliás, você já vendeu um milhão e quanto? É, esse livro vende loucamente, até hoje. Pois é. Em que momento que você escreveu esse livro, Perdas e Ganhos? Nada, eu estava... Esse estilo de escrever, que eu chamo de ensaios não acadêmicos, que eu falava diretamente para o leitor, começou, acho que em 96, 97, com o Rio do Meio. Que eu pensei, eu vou falar diretamente para o meu leitor todos esses mesmos temas. A vida, a morte, o encontro, o desencontro, o mistério das coisas. Aí eu escrevi o Rio do Meio. E depois de uns anos, eu escrevi... Aí eu pensei em retomar esse gênero e escrevi o Perdas e Ganhos, falando os meus temas num tom direto para o leitor. Foi quando eu entrei na Editora Record, onde eu estou agora, e o único inédito que eu tinha acabado de escrever era esse. E eu entreguei para a Editora e ninguém acreditou muito. A Editora fez uma edição de 3 mil exemplares, o que é muito pouco. Eu já tinha livros sempre com edições bastante grandes. Depois de uma semana, não tinha mais. Não teve marketing, não teve entrevista, não teve sempre... não teve nada. Depois de 15 dias, não tinha mais. E foi indo, foi indo e está traduzindo praticamente no mundo inteiro. E é uma loucura o que vendeu e vende. E ninguém esperava, muito menos eu. É o boca a boca que faz isso. É uma surpresa tão gostosa que deve ser isso, não é? O começo até me assustava. Ficou 113 semanas na lista de mais vendidos, de Ouvida Veja e outras revistas. E foi o boca a boca, porque não teve propaganda, não teve marketing nenhum. Agora me conta, você tinha projeto de ser escritora quando você começou com a tradução? Não. Não. Tanto que eu já tinha três livros publicados. Dois de poesia e um de crônicas e nunca me chamava escritora. Quando eu ia para o hotel, você tem que registrar, eu botava tradutora. O professor, durante uns anos eu fui professora de faculdade, mas eu não gostava e caí fora cedo. Só depois do sucesso das parceiras aos 40 anos, eu me dei conta, mas eu nasci para fazer isso. Então eu comecei a botar escritora. Opa, levei tempo. Opa, que legal. Nós vamos fazer mais um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Se quiser falar alguma coisa para a gente, o programa foi gravado, né gente? Mas pode mandar, tem os endereços nossos pela internet, estão aí. Agora, só te aconselho você a entrar no facebook.com.br, Brasil da Gerais. Vamos fazer amizade hoje, agora. E nós temos livros lá da Lia Lourdes para você também, tá? A gente volta daqui a pouquinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.